Como adicionar um emoji em alguma foto, né? Então eu vou abrir aqui, vou fazer pelo Google Fotos. Então eu vou abrir aqui o Google Fotos, ok? Então eu vou abrir uma foto aqui, vamos ver qual que eu posso abrir aqui. Vamos supor essa aqui, ó. Vamos supor essa aqui, será? Vamos supor essa, ok? Essa foto aqui, como é que eu faço para adicionar um emoji? Eu quero adicionar um aqui em cima, no lado, tá? Como que eu faço? Eu aperto em editar, ok? E aqui eu tenho várias opções. Então essas aqui são as opções padrão, tá? Mas eu não quero isso aqui não, opa. Eu quero outra opção. Então eu vou pular aqui a parte de sugestões. Então cortar, ferramentas, vamos ver se é ferramentas. Não, não é ferramentas. Então vamos lá, ajustar. Então aqui tem ajuste, não é nenhum desses ajustes. Filtro, marcação, caneta texto, mais. Vamos ver, eu acho que é marcação. Eu vou adicionar um texto, tá? E no texto eu vou vir aqui nos meus emojis e vou colocar um emoji. Ó, apareceu um emoji. Agora eu vou dar concluído e adicionei, ó. Ele está aqui. Eu posso, com dois dedos, aumentar, opa, aumentar o tamanho desse... Vamos ver se eu consigo pegar só ele, né? Porque eu tenho que ser bem aqui em cima, ó. Agora eu consegui, tá vendo? Então eu consigo ampliar, por exemplo, esse emoji. Com dois dedos, ó. Tá vendo? Então eu posso rotacionar ele. Posso colocar onde eu quiser. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui no cantinho. Enfim. Acabei de adicionar um emoji na minha imagem. Se eu der concluído aqui, ó. Apertar em salvar cópia. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Ó, agora isso aqui é a imagem. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. Vai ser feita uma cópia da imagem com emoji. A CIDADE NO BRASIL